Estou aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ia, ia Este Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz Também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ia, ia E não se entrega, não Estou aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ia, ia Este Brasil que canta e é feliz, feliz Também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ia, ia E não se entrega, não Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remelexo que ela sabe dar Olha só o remelexo que ela sabe dar Morena boa que me faz penar Porta a sandália de praia e vem pro samba, samba Morena boa que me faz penar Porta a sandália de praia e vem pro samba, samba Na cama, samba, 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 samba Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal